Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. Hoje a gente vai fazer uns testes. Coisinha só. Ô, sua louca! Esse aqui vai pro levo de gravação, gente. Eu achei que ela tava gravando. Ela desmontou o brinquedinho. Poxa, eu fui toda delicada tirando o papelzinho para não rasgar. O que ela faz? Ela destrói tudo? Uma prova de que eu sou desantrada. Eu não deixei a obra. De novo! Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. E hoje nós vamos fazer testes com comidinhas japonesas. Eu fui hoje na Liba e comprei um monte de... A Liba que ela tá falando é liberdade, tá gente? Ah, é verdade. E hoje nós estamos gravando na casa dela! Ó, a gente comprou vários produtos. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... E vários aqui. E vários docinhos que eles falam que é doce de feijão. Tô com o melhor. Vamos começar pelos doces de feijão porque eles são muito bonitinhos. Não é melhor a gente começar pelos salgados e depois dos doces? Eu não sei pelo impacto vai ser. Deve ser meio estranho de tanto faz. Não é. Ou pelos doces e pelos salgados. Pelos doces. Pelos doces. Então tá, começamos pelos doces. Mas salgadinho de banana é doce ou salgado? Só provando. Salgadinho é salgado, né? Mas de banana. Banana é doce. Ó gente, esse aqui é um dos docinhos que é do tal do feijão lá. É o que é isso? Uma gelatina? Não sei. É uma gelatina com flor. Ai, Deus. Nossa senhora. Eu gostei. A textura é diferente. Não é a textura de gelatina. Não. Mas é gostoso. Não é, mas não. Não dá pra comer mais. Só que eu não vou comer depois de você ir pra dançar a textura do meu Levi. Eu vou comer porque eu vou ficar em casa. Não, então. Não, mas o seu eu vou comer depois. Ah, eu vou levar então não é muito. Não é. O meu, né? O próximo. Esse doce do Hulk. Esse de uva aqui, ó. Esse doce verde. Mano, falaram que tem feijão, mano. Feijão com água. Eu como sou mais esperta, eu tô abrindo. Gente, é marrom por dentro. Jura que eu tenho com isso? Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. É uma textura. De balafine. Não, coitada da balafine. Não, tô falando que é a textura. Tô falando que é o gosto. Tô comendo, né? Gente, é feijão com uva. Ó, viva. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Nossa, isso aqui é um negócio estranho O que é isso? É um doce Que tem o mesmo dele No rosa Então assim, acho que a gente não precisa comer Porque a gente já comeu verde Vai que é de outro sabor Não, deve ser de outro sabor, mas tem feijão dentro Olha isso aqui Galera, olha isso aqui Literalmente tem feijão Eu tô achando que parece um cocôzinho É então Eu gostei mais desse Esse parece que tem mais gosto do que o rei Mas eu não come um feijão Esse é o que eu gostei Vou comer tudo Vem aí o próximo Esse trequinho aqui, ó Parece ser salgado Parece um mini hamburgão E é bonitinho, né? Será que tem hambúrguer dentro? Eu vou abrir que eu não sou retardado Pode abrir pouco mesmo Não, gente, não tem hambúrguer dentro É o que dentro? Deve ser feijão ou chocolate Não precisa ser feijão, porque se o doce é de feijão Eu acredito que os caras colocaram feijão dentro do hambúrguão Hum, não é legal O cheirinho é bom E o gosto não é tão ruim Nossa, eu tô comendo um pedaço Hum, isso dá pra tomar com café Vai ser gostosinho, não vai? Não, vai ser gostosinho Hambúrgão japonês aprovado De feijão Não é um doce que eu comeria no meu dia a dia Mas é gostosinho Não comeria Isso aqui parece um pão de queijo Mas deve ter feijão dentro também, né? Nossa, esse negócio não tem cheiro de nada Não dá uma pista pra gente Como que eu vou saber? Tem Desespero dela Tem Tem feijão Parece um bem casado Bem casado de feijão É, a massa dele parece de hambúrguer E é bolinho Nada Sabe você pegar o alho e comer? Fica aqui, ó Não tem gosto de nada Nada, vários nada Você tá... Sei lá Se você estiver triste na vida Não come esse doce Porque você vai continuar na merda Compre chocolate É Hum Que sabor É Gastando dinheiro Isso É um melopan Uma broa Uma boa Deixa eu ver Melopan Custou R$6,50 É Aqueles docinhos ali Eles vieram no... O preço tá aqui Hum... Como que é o nome daquilo? Sabe? O que? Não, embrulhinho É, a nossa produção aqui tá tentando Mas não tô ouvindo, sabe? Tá com falha É, ela tá falando baixinho Mas custou R$11,90 O que que é isso? Isso é um melopan? É uma broa Não, peraí, gente Produção R$11,90 é nisso? Essa coisa ruim Pra eles é ó Vai logo, menina Vai Tá bom Eu já comi isso aqui Eu também Isso aí parece uma broinha Não é aquela que a gente compra na padaria? Tá bom O bom dela O bom dela O gosto dela é de uma broa Gostoso Tá bom Para de comer Próximo doce Isso aí é doce ou é salgado? Não sei Não sei nem ler Tá escrito Deixa eu Banquinha Eu acho que ela gostou do desenho Por isso que ela comprou Como que é o nome disso aí? Não sei ler, menina Mister Panda O nome é Mister Panda Gente, produção vai aparecer agora Porque a Amandis Ela é totalmente descoordenada Pra abrir as coisas, tá? Ela é toda indelicada Então agora a produção tem que ajudar aqui, tá? Olha, prondinha Isso aqui tem cara De ser salgado Custou R$3,99 Tem cara de ser salgado? Eu acho que não É rosa, gente É doce, não é? É doce, é Tem cara de um doce salgado Biscuites kits Tá escrito Ó Biscuites kits Gente, era um biscoito salgado que deu errado Bolacha Com gosto da noninha Acho que tem gostoso Gostoso Só que eu vou levar embora Esse aqui é gostoso Vamos deixar metade aí Gostei disso aqui Ela vai comer o pão Eu vou comer os doces Hum É gostoso Ah, menina Mais um Ah, mas um cacete A bici é ruim Rafa forte É esse aqui agora Esse é salgado Esse é salgado Deixa eu ajudar o Mendes aqui de novo Vamos começar agora, pessoal Com salgado Achamos que é o salgado Só tem um diferencial Tem cara Porque no pacotinho, ó Assim, não dá pra ver aqui, ó Mas parece que tem sal em cima Aquele sal grosso É, parece aquele comprando Daquele Mendes aqui Que tem um negócio brasileiro Que estique Mas será que é o mesmo nome? É Nossa, esse vem dois ÊÔ padrão Você vai ter vida ÊÔ padrão A produção também Eu ia comer também Claro que elas vão se escadas Agri-doce Hum agridoce pode ficar pra vocês delícia esse aqui custou R$4,99 e é gostoso pra caralho agridoce gostei acho que é bom vai montando a marmita não, mas a caixinha de panda você deixa que a gente vai recortar e fazer o quadrinho não por isso, deixa não os palitinhos pra mim mas gente, de doce eu tô brigando com a comida você se liga não, porque aqui é tudo magra mas com espírito de gorda aqui é tudo gorda com espírito de gorda mesmo abre o próximo abre de banana de banana eu ia fazer uma piadinha é melhor você ficar quieta, tá? crianças assistem ao canal mas o nosso canal não é pra crianças, é pra mulheres isso não a cara dela fica melhor não vou ter coragem de comer isso não deixa eu ver o que que é isso primeiro, antes de você comer sente o cheiro disso ai passa pra cá banana não é agridoce não é salgado, é doce humm falei que salgadinho era doce humm tô zoando com a minha cara salgadinho é doce esse salgadinho é doce esse salgadinho é doce próximo muito doce muito doce muito doce, nível tipo hard banana com açúcar misturado esse aqui faltou só a canela tá escrito carinto mas é um salgadinho com de menta carinto ó, o salgadinho de banana foi 4,80 e o carinto foi 3,85 vamos ver o salgadinho é bom tá bom é ardido quase é bom não tô sentindo nenhum ardido ainda mentira humm mas gente vou adicionar comer comandante é ardido o ardido ainda não veio ela tá louca ela tá louca gente já misturou todo o sabor então vou contar sentindo humm não tem dúvida que não tá picante é picante mas é bem pouquinho é lá no final mas é bom é muito bom esse negócio pretinho aqui gente ó é a pimenta ó nós temos mais um item aqui salgado é um é um eu não sei falar esse nome aqui não cara é o miojo é o cup noodle gente estante e noche marixuxa é o miojo ó sabor do que isso aqui? camarão camarão ai que delícia o cheiro é uma bosta o gosto de nada miojo tem mais gosto que isso aqui peraí gente que eu achei o camarão aqui deixa o camarão vou colocar o camarão aqui para de ficar não estou desejando cadê o gosto? mexe ele para ver se acha alguma coisa ai? esqueci tipo não é? não vou com um molhinho aqui vou mandar vir não não pão do santo a gente vai embora não sei que o cheiro e finalmente alguma coisa liquida chama uva bombom gente olha só o que vai aparecer agora esse daqui é o melhor refrigerante Do universo Ele tem uva aqui dentro Hoje eu já tomei Eu nunca tomei desse Tá, você abre porque você derrubai tudo Não, deixa que eu abro Eu seguro, eu seguro pra você Eu seguro Mas mostra o uva pra galera, né? Tem uva? É dentro? Tem Não, mas põe no copo, né, meu amor? Tá vendo o uva aqui não Nossa, pô Você não vê ardido? Gente, eu já não tomei nada Depois eu conto pra vocês o motivo Achou a uva? Toma, pra você ver A uva tava na minha boca Hum 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 Achei É Nossa, é bom mesmo isso aqui, né? Hum Ó, pessoal dessa marca aqui Se vocês quiserem patrocinar a gente A gente aceita, viu? E isso aqui custou quanto? Hum Hum 3,70 Tava caro não Tem outros sabores, gente Tem morango Kiwi Coco Eu só tomei o de uva Coco não recomendo Compre sempre o de uva Esse é o mais legal de todos Galera, é bolinhas Que eu acredito que vai explodir na minha boca Um monte de coisinhas Coisado Parecem vidrinhos 1,2,3 e... Ah, que porra Tá esponjando, tá vendo? Barulhinho Tem o mais Ai, derramba Que ideia É muito legal Galera Tem que deixar alguém comer isso aqui Bem A produção Você empolgou A produção Hoje minha filha tá no cio É Galera 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 O vídeo Gente, é muito bom isso aqui Nossa, adorei Ai, meninas Amei, 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 amei Esse aqui É isso aí, pessoal Vai tudo e tudo Eu vou colocar na descrição do vídeo Todos os preços, tá bom? De todos os produtos E o local que a gente comprou É um local bem baratinho Assim, bem acessível Pra todo mundo E é É bem na rua principal Ali da Da liberdade É super Facinho de achar E É isso aí, pessoal Não se esqueçam de Se inscrever no nosso canal Porque eu tô explodindo Que legal Ela não comeu mais Se inscrevam no nosso canal Curta Compartilha Mostra pros amigos Coloquem aí nos comentários Quais os produtos Que vocês acharam mais estranhos E quais vocês já tinham comido Que era bom E dá dicas também pra gente Dos próximos vídeos Do que vocês querem ver O que vocês querem que a gente coma Não Vai que eles falam comida mexicana Aí eu ia gostar Entendeu? Outros tipos de comida Pode ser a produção também Ó, eu vou continuar comendo Esse negócio aí Esse negócio aqui é legal E nunca mais Ela parou de explodir Tem que explodir de alguma forma Olha o tamanho dessa criança Mas gente Mas é isso aí pessoal Beijo da mãe Beijo da amiga Tchau 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 Tchau